Chegou essa cama box aqui, uma parte dela quase né, foi tirado todo esse material, panos, coisas, que está torta Agora, eu sinceramente nunca usei cama box, eu nem sabia como é que era, agora que eu estou vendo isso aqui, tudo feito com umas ripinhas Às vezes comparado a cama de madeira que a gente faz, essas são muito baratinhas Se você quiser ver a cama de madeira que a gente fez, eu vou deixar o link do vídeo na descrição para você ver Tudo feito com ripinha, por isso que elas ainda são caras para a madeira que é feita As madeirinhas, quebradas, madeirinhas sem acabamento, que elas ficam escondidas, aqui tudo coberto com uns panos, algumas coisas Aí, ela está quebrada, com ripas quebradas, torta, espregada ali, quebrada também Aí nós vamos fazer um, fazer um reforço né, aqui no lugar dessa viga do meio aqui, dessa, do meio aqui, eu vou colocar mais uma Colocar uns reforço aqui nesses meios, e aqui também por fora Então você, eu vou fazer aí e mostrar para você, tá bom? Aqui, a gente já, eu já estou tirando umas ripas, porque não tinha ripas prontas, aí eu peguei uma tábua, tábua de pinos Já vou ter umas ripas Pra fazer Nem precisava eu gravar essas ripas, mas Gravei, aqui já estou, já cortei elas, tudo na medida E agora, já estou parafusando, essa é o reforço do meio Quando a viga estava quebrada, aquela outra coluninha ali A madeirinha que escora o meio Agora eu vou colocar o reforço do estrado, do lastro Tudo parafusado É Bem fácil Caso você tenha problema na cama Você pode ver aí que é bem tranquilo Você só precisa comprar as ripinhas Se você não tiver Pode usar até madeira usada, como tipo, tábua de resto de obra No caso ali eu usei a circular bancária, mas você pode usar uma circular manual mesmo Para fazer essas ripinhas Ou compra as ripinhas prontas, só corta com a serrinha Com o serrote ou em caso de não ter nada Essa parafusadeira você pode usar uma furadeira normal para parafusar Tem umas furadeiras que elas tem, dá para controlar a velocidade E você pode usar ela Assim, tranquilamente Como você pode ver, é bem fácil Essa outra lateral também Eu coloquei uma outra ripa Nessa lateral eu acredito que quase não precisava Mas como o cliente falou que queria que fizesse Então fizemos Não custa nada, bem Não custa muito tempo, bem rapidinho Essa é a penúltima madeira que eu já estou colocando Aqui 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 Obrigado.